e aí na coleção da rasbo eu sou bem antiga tá de vim até mete o pé que nem vim com outra figura ele vim com uma figura do merenha eu não tenho mais de somente eu me desfile isso mesmo porque a doente verde ficou bem difícil de achar né nessa coleção dessa e doente verde a rasbo só o goi na coleção nossa versão né não somos uma versão aquela animação né se você sabe aquela animação nova que saiu dela dizer todos eles dizem júnior também a mesinha vende-se esse nome é o que vai lá que tem uma mulher e eu e então aqui tem um serviço eu vou despegar as duas moções e talvez trocar meu não sei vale a pena trocar né é muito bom né é muito bom né bem por cima ele tá sorrindo ainda, a pintura ainda tá aqui e a mão ficou antiga então não tá saindo da pintura aqui o anel do duende aqui nele tem o capuz duende se é duende ou duende ou na mosba ele vem com uma mão ó, mas galera de atenção que vem com esse anador aqui ó a gente fica com caixa aqui no pé dele então aqui acho que fala que é 2011 aqui é 2011 ó 10 e 11 anos 11 anos acho que é 11 e 12 anos 12 anos né ó ele vem com uma, essa bolsa né dele a bolsa né que fica aqui no tanque não é removível tá ela já faz parte do corpo dele aqui ó o pintura ainda mix saindo né mas ela é bem, bem, bem que nada né tinha um playset na época olha esse aqui olha esse aqui olha a nione aqui ó aqui o anel tá que é a camada, não é camada essa aqui as camas as camadas e também né as botas dele do indie muito grande né tem o pé grande a mão grande ele vem com também ele vem com salão aberta aqui né aqui sim é meio que você colocar uma sessão alguma coisa pra ele né que é legal né se viesse vamos usar uma fila um pouco mais básica então só vê isso aqui né tá bom mas ele pode usar aquele aquele pubeang ou até mesmo uma outra bomba né mas vou ficar uma mão mesmo tá que você conseguir atacar o nosso soco na mão mais aberta ele vem com a mão ele vem com a mão na mão dele tá então a babá é famosa que ela manda a babá é explosiva ele guarda aqui nessa bolsa né então aqui a roupa é aqui ó ele vem com a mão dele tá ela dá um pouquinho suja né coisas vai tá suja cheia tá um pouco de poeira com certeza né um pouquinho suja mas é porque deixa ela pegar acho que eu ponho aqui dentro também porque aqui já é antigo né ó de caixa aqui eu perdi né ele é um pouco melhor que imaginar que isso está e tá acho que em Full HD esse vídeo depois de editar também vou editar também que tá bom aqui ó tem aqui né tem duas coisas é legal também se tivesse um buraco no outro buraco aqui ó tem dois buraco aqui né tem dois buraco no pé tem dois buraco no pé tem aqui né tem aqui né que ser a fumaça bem simples né é um esparador ele é um de é um plástico do... é um plástico é um plástico é um plástico é um plástico eu não sei o que eu vou deixar a cabeça tá ele vai mexer toda a cabeça e mexe tudo certo mas também tá mas tem uma abertura ele vai embora um dia todo né o que ele consegue dar é isso menos que isso aí não consegue eu também tinha o Octopus tá mais ou menos eu também conseguia fazer só o copinho dele né é o mesmo uniforme dele então o punho né então o punho também articula e as pernas de junto acho que essa coleção eu chamava Marvel de Ventures que tinha também um monte de ferro oculto o Hulk acho que ele devia comer uma vez se não sabe pegar a guerra civil não sabe a guerra infinita depois a razão começou né não sabe uns mais figuras um pouco mais de 30 centímetros mas eu não quis pegar mesmo aí tinha também um PC de do Homem-de-Ferro do uma coleção né aqui ó eu vou pegar a mão que ficou em Imaginext pra ocupar não ficou no McDonald's mas mesmo assim ó ficou em Imaginext ele é um pouquinho mais alto aqui né essa coleção também teve um monte de Homem-Ene que é uma Homem-Ene Escalarte Homem-Ene Escalarte com Reno Homem-Ene Escalarte com Venom Homem-Ene Escalarte com Venom Homem-Ene Escalarte com Venom Homem-Ene Escalarte com Venom Homem-Ene Escalarte Homem-Ene Escalarte que eu acho que tem um jogo também não sei acho que tinha um jogo eu acho que uma coleção aqui o que a Hasbro tinha uma coleção infantil na época lembra? se vocês conhecem foi discussão skin sim depois fizeram animação aí eu acho que essa linha de vinguete foi meio que uma continuação mas ainda é muito certo não porque não teve mais continuações e afinal da vez teve mais, aqui no Brasil não veio muito não e lá acho que 6 dólares, 5 dólares, 4 dólares aqui custou 50 reais na época isso aqui se vender, vende por mais 50 é o tamanho com o índio do mcnotes isso aqui também o índio está um índio um pouco maior eu não vou vender ainda, eu não quero vender mas se fosse vender, eu acho que seria mais de uns 100 reais não sei não, só 60, 60 reais vendei isso aqui, custou de boa parte da eu não vou sair de frente, eu não vou vender eu não vou vender, eu não vou vender tchau tchau tchau